Música Mudando de conversa Onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chope gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria Que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar Olá pessoal Amigos da Vale TV Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mudando de conversa E hoje estamos trazendo aqui O segundo programa da série Os 20 melhores músicos Da música popular brasileira Do século XX Não é mesmo, Vani? Isso aí, como é que está meu garoto? Tudo bem? Como estava a semana? Beleza, tudo tranquilo Um abraço para o pessoal de casa Estamos aqui com mais um Mudando de Conversa E conforme nós combinamos Certo Do programa anterior Nós trouxemos a primeira parte do nosso programa Os 20 maiores músicos do século Século XX, né? É, século XX Que foi uma pesquisa feita pela revista Isto É Bem quando terminou em 1999 Certo Como a gente comentou Teve um grupo de jurados E depois mais a pesquisa feita pelos eleitores Certo E até vale repetir Alguns jurados, né? Tá Para que o pessoal lá em casa Novamente sinta A importância que teve Essa pesquisa Exato, exato E tu vê, nós tivemos ali como jurados Nelson Mota Puxa, o cara que entende de música Tem programas na televisão sobre música também Danilo Caymmi Filho do Dorival Caymmi O Júlio Medalha Um grande maestro das nossas orquestras, né? O nosso Renato Borghetti O nosso gaúcho aqui Almir Sater Aquelas músicas maravilhosas João Nogueira Sérgio Cabral Enfim Um grupo seleto Sim De jurados Mas Esses aqui entre outros Certo E o pessoal Os leitores também fazendo Essa votação Para escolher os 20 maiores do século Ou seja, teve um júri técnico Que tu citaste E mais o júri popular Mais o júri popular Exato Dos leitores que fizeram a sua votação também E no primeiro programa A gente trouxe os primeiros 5 músicos do século Primeiro lugar Chico Buarque e Jolanda Né? Temos Chico Buarque Depois Tom Jobim Isso Vinícius de Moraes Milton Nascimento O grande Milton Nascimento E Caetano Veloso E Caetano Veloso Foram os 5 primeiros colocados, né? Foram os 5 primeiros colocados Que nós trouxemos então No primeiro programa No primeiro programa Esse é o segundo programa da série então E quais são os 5 que vamos apresentar hoje? Dando continuidade então A nossa segunda parte Os 5, quem são eles então? Olha só Vila Lobos Vila Lobos Tinha a Elis Regina Grande cantora Grande cantora Também Noel Rosa Um dos nossos maiores sambistas Nosso compositor Vila Isabel Grande compositor de samba E o Gilberto Gil É cantor, instrumentista Que conhecemos muito bem Pela sua carreira Então eles escolheram os músicos As personalidades Porque ali a gente vê Que tem compositores Tem intérpretes Como a Elis Regina Como a Elis Regina Que era uma intérprete Mas que quando ela gravava Praticamente ela reconstruía a música Sim E tem Como tu falaste Do gênero mais popular Mas também se considerou Uma coisa erudita Como Vila Lobos Como Vila Lobos Que era erudita Mas também ele viajava um pouco Assim pelo Brasil Pela sua parte Sim, sim Fazia as pesquisas dele Entrava a mata dentro Conversava com os índios Enfim Então o primeiro de hoje É o Vila Lobos Que a gente traz Isso O primeiro de hoje É o Vila Lobos Até o Vila Lobos Eu quero ressaltar Que ele tem uma importante Vani Contribuição Para a obra violonística Ele escreveu muitas peças Para violão Que são hoje tocadas Por intérpretes De violão clássico No mundo todo Vou dar um exemplo Só um pequeno trecho Da Gavote Choro Só uma palinha Para mostrar Esse é o César Mostrando aí Sua habilidade Seu conhecimento Interpretando aqui O Vila Lobos No mundo todo Você vai no Japão Na China Estados Unidos Os estudantes De violão clássico E os próprios Concertistas Tocam Vila Lobos Impressionante A obra de Vila Lobos Inclusive assim Ele se valorizava tanto Lendo um pouco Da pesquisa Do Vila Lobos Diz que Ele jovem ainda Foi A França E o pessoal E o pessoal recepcionou Chegou Vila Lobos E tal Daí ele disse Olha Eu não vim aqui Para aprender nada Eu vim aqui Para mostrar para vocês O que eu sei Realmente ele sabia muito Então nos trazeram Uma música Para o nosso público Sim Vamos trazer Uma música do Vila Lobos Sim Na realidade O Vila Lobos Fez essa música Instrumental Uma obra instrumental Para a orquestra Onde mais tarde O grande poeta Ferreira Goulart Ferreira Goulart Colocou uma letra Colocou a letra Isso E inclusive É o trenzinho caipira O trenzinho caipira É o trenzinho do caipira Diz que ele fez Tentando buscar O barulho do trem Ah sim A parte da orquestra Parece som Mostrando assim O barulho do trem Nos trilhos É O que ele quis buscar Essa sonoridade Mas daí o Ferreira Goulart Colocou A gente traz a versão cantada Isso Exatamente Então vamos lá O trenzinho do caipira De Vila Lobos Lá vai o trem Com o menino Lá vai a vida Rodar Lá vai ciranda E destino Cidade e noite A girar Lá vai o trem Sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Vai pelo mar Cantando pela serra O luar Correndo entre as estrelas A voar Luar Luar Lá vai o trem Com o menino Lá vai a vida A rodar Lá vai ciranda Lá vai ciranda E destino Lá vai ciranda Cidade e noite A girar Lá vai o trem Sem destino Lá vai o trem 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 Que legal, que bonita melodia e que lindos versos do Ferreira Goulart Trenzinho do Caipira de Villa-Lobos Heitor Villa-Lobos, grande maestro brasileiro, reconhecido internacionalmente Muito prestigiado em toda a Europa, nos Estados Unidos, no Oriente E que foi o sexto colocado O sexto colocado como músico, entre os 20 melhores músicos do século XX E o sétimo colocado, quem temos? Não poderia ficar de fora também o nosso, o rei do Baião O rei do Baião? Quem é? Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga, grande rei do Baião, né? Lá de Pernambuco, de Exô É uma pessoa, um cidadão que nasceu lá da roça, lá do fundo, lá do sertão, né? Do fim do mundo, vamos dizer assim, brincando, fazendo uma brincadeira, uma alusão Interior de Pernambuco Interior, do interior, do interior, né? Já sanfoneiro, tu falaste que aos 12 anos de idade começou a tocar bailes, com essa sanfona, né? Sim, o pessoal vinha buscar ele, tinha aqueles, os bailes do interior, né? E o pessoal vinha buscar ele e daí o pessoal disse que o pai dele era um pouco resistente E a mãe dizia, não, ele vai, mas ele vai dormir Diz que o cara não tem problema, a gente coloca ele numa rede quando bateu o sono Diz que às vezes fazia isso mesmo, o guri não aguentava, sentava um pouco na rede lá e descansava Isso, Luiz Gonzaga, que teve também um filho famoso, né? Compositor brasileiro, né? Que até poderia estar entre esses 20, né? De uma grandeza de composição, que foi o Gonzaguinha Sim, sim, sim Não entrou na lista dos 20, como tantos outros não entraram, mas realmente Na música brasileira, tu escolher 20 20 É difícil, né? É, exato Eu te juro o seguinte, eu não saberia como é que eu iria escolher os 20, o primeiro, não sei Sim Ainda bem que nós tivemos uma pesquisa feita por grandes jurados e empreendedores E também pelos leitores que demonstraram aí também as suas preferências, né? Sim E até diria o seguinte, né? E por sinal, está muito bem feita Muito bem feita, sim Com certeza representando a música popular brasileira em todos os estilos Como tivemos há pouco o maestro Vila Lobos Agora vamos trazer alguém lá do sertão, né? Do nordeste, representante da música nordestina Inclusive, pesquisando mais um pouco do Gonzagão, né? Diz que ele sempre brigava pelas coisas da terra dele Sim E às vezes ele ia à Brasília e ele queria algumas coisas, enfim Às vezes não conseguia conversar com o pessoal, com os deputados da Assembleia, enfim Diz que ele pegava a sanfora dele e ficava por a areça Mas estava no cansaço Diz que daqui a pouco, diz que ele conseguiu muita coisa com essa insistência dele E sempre, e que legal, buscando melhorias para o sertão Que bom, sabe? Então vamos trazer aqui para o nosso público, querido público, né? Aqui da Vale TV Querido público do nosso programa Mudando de Conversa A música Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga Que ele teve a oportunidade de cantar com o seu filho Gonzaguinha Num show ao vivo, né? Isso Foi registrado em disco também, né? Exatamente É E ele tinha uma satisfação muito grande, os dois Sim Tiveram uma resistência até no começo, né? Tiveram desencontro na vida Mas no final foram se encontrar Ficaram grandes amigos, enfim E eu até tive a oportunidade de ver os dois no Gigantinho Que bagagem Faz muito tempo Sim, sim Mas eu tive a oportunidade de ver É, sim Acho que nos anos 80 que eles fizeram esse encontro Faz tanto tempo assim que eu até não lembro se eu fui ver um show do Gonzagão E o Gonzaguinha apareceu Ou se foi o inverso Eu sei que no fim eles fecharam o show com essa música aqui Que bonito Então vamos lá Vida do Viajante De Luiz Gonzaga E Herve Cordovil, né? Tem um co-autor na música, né? Exatamente Então tá Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra Mar e terra Inverno e verão Mostro sorriso, mostro alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração 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 E que legal Olha a letra Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações E quantas será que foram, né? Das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Uma verdadeira poesia, né? Puxa vida Que muito bonito Então tá Luiz Gonzaga então Que foi escolhido O sétimo Isso, né? Você não me fala a memória? Isso, Luiz O sétimo O músico mais importante do século XX Do século XX, né? Entre os 20 músicos da pesquisa da revista Isto É Pra quem tá vendo o programa agora, pessoal Esse é o segundo programa da série Que o programa Mudando de Conversa Está fazendo com os 20 músicos Mais importantes do século XX Eleitos pela revista Isto É Hoje é o segundo programa Onde estamos trazendo os músicos Do sexto ao décimo lugar, né? Tivemos então agora Vila Lobos, Luiz Gonzaga E o próximo músico quem é? O próximo será Elis Regina Elis Regina Só pra buscar, né? No primeiro, César Então a gente trouxe o Chico Buarque Certo O Tom Jobim O Vinícius de Moraes O Milo do Nascimento E o Caetano Veloso Poxa, que olha só que Tropa de Elite É, olha, os cinco primeiros E hoje estamos trazendo então O Vila Lobos O Gonzaga A Elis Regina Nossa Pimentinha Gaúcha O Noel Rosa E o Gilberto Gil Então vamos ver então Com a Elis Regina Ela que transformava, digamos As músicas, né? E daí foi o Belchior Que gostava de trazer as músicas pra ela Porque ele entregava a música redonda Mas ela transformava a música A música E que música trouxemos hoje? Nós trouxemos da Elis Regina Da Elis Regina, não Do Belchior Como Nossos Pais Interpretado pela Elis Regina Mas é uma gravação de 1976, né? Isso Então vamos escutar no vinil ali Que o nosso programa tem essa característica, pessoal A gente gosta muito, né? De tocar a música ao vivo pra vocês Cantarem as músicas dos compositores brasileiros Mas a gente tem também Essa nossa peculiaridade Que é trazer registros em vinil Muitas vezes discos Músicas, gravações raras Né? Então, como a gente já trouxe aqui Gravações lá de 1902, 1917 Registros Estamos trazendo agora então A Elis Regina cantando uma música De Belchior Como Nossos Pais Como Nossos Pais E a gravação dela de 1976 Outro poeta do Belchior, né? Letra Melodia Elis Regina, cantora gaúcha Que iniciou aqui a sua carreira Ainda no final dos anos 50, né? Fez grande sucesso Foi pra São Paulo Pra Rio de Janeiro E lá foi uma das melhores cantoras Que o Brasil teve até hoje Onde ela também revelou Grandes compositores Como João Bosco Aldir Blanc Como se falasse De Belchior Sim Porque ela pegava a música E transformava Como se fizesse uma nova música Eu me lembro de João Bosco Certa vez falando assim Poxa Ele entregava uma música Pra Elis Regina Como entregou O Bêbado E a equilibrista Entregou e disse Mas E ficava aquela expectativa O que a Elis Regina vai fazer? O que ela vai transformar a música? Realmente trazia aquela música Modificada, né? Dava um acréscimo pra música Essa própria questão que estamos ouvindo Olha a interpretação dela Lindíssimo Música linda de Belchior 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 podia estar Entre a lista Dos 20 melhores músicos do século Quem sabe, né? Quem sabe Mas não esteve Porque como falamos antes É difícil Pegar aqui Da nossa música Com falar brasileira Que é riquíssima E compositores de músicas E eleger 20, né? Claro Uma equipe técnica Fez essa eleição Muito bem Por sinal Com o Palastro Muito bem Mas Belchior Um grande compositor Podia estar junto, né? E aqui está Na voz de Elis Regina Então com a sua música Como Nossos Pais Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É um quadro Que dói mais É, por exemplo Que na verdade Ela interpretava Ela botava sentimento Quando ela cantava Ainda somos os mesmos E vivemos Então gente Elis Regina Como Nossos Pais Mãe, nós podemos Estar se adiantando No tempo Então vamos Correndo Para o próximo Músculo, né? Estivemos então Aqui com a Elis Regina Foi eleita A oitava Personalidade musical Mais importante Do século XX Quem é o nono Colocado? O poeta da vila Poeta da vila Isabel Poeta da vila Isabel Já sei quem é Já sei quem é Puxa vida Aquele grande compositor Sambista, né? Que teve uma vida Tão curta, né? Ele morreu Acho que Há 26 anos O Noel Rosa O Noel Rosa Sim Ele deixou Mais de 200 composições E os sucessos dele São inúmeros também Certo Do Noel Rosa Muita, muita, muita coisa Então a gente pode Infelizmente vamos ter que Interromper a nossa Querida Elis Regina aqui E vamos mostrar Para o nosso público Então um pouco do trabalho Um pouco do trabalho Do Noel Rosa, né? Mas pelo menos Enquanto a gente bateu o papo Aqui deu para Curtir mais um pouquinho Em casa De Elis Regina Elis Regina Essa intérprete maravilhosa, né? Se o pessoal de casa Então nos permitir, né? Eu vou tirar o disco Isso Para a gente Enfrentar então Alguma coisa do Noel Rosa Isso aí Mas De novo Trouxemos no vinil Olha que relíquia Que relíquia Com licença Então tá, pessoal Ouvimos Elis Regina Como nossos pais A música de Belchior Elis Regina Essa artista fenomenal Considerada Entre Uma das maiores cantores Se não A maior cantora Que o Brasil já teve E agora Estamos falando Do oitavo Então Oitavo, né, Vani? Não, o nono Desculpa, o nono Músico mais importante Do século XX Segunda pesquisa Da revista Istoé Que é O Noel Rosa O nosso poeta da vida E trouxemos uma música Para cantar, né? Que é um dos primeiros sucessos Ele fez essa música Em 1930 1930 Uma das primeiras músicas Veja só, pessoal A música tem quase 100 anos 97, 93 anos 93 anos Inclusive, até se o tempo nos permitiu Um pouquinho só mais Quando ele fez essa música Ele meio que confundiu ela Com o hino nacional Ah, sim, sim E daí ele foi mostrar Até para o amigo dele Mas isso aqui é É uma melodia do hino Ele botou Agora vou mudar minha conduta Eu vou à luta Pois eu quero me aprumar Isso que é não Daí... Ele multiplicou Fez os... E é um sucesso até hoje Com que roupa que eu vou? O Noel Rosa Agora vou mudar minha conduta Eu vou à luta Pois eu quero me aprumar Vou tratar você com força bruta Pra poder me reabilitar Pois esta vida não está sopa E eu me pergunto Com que roupa Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Laiaraiá Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Agora eu não ando mais fardeiro Pois o dinheiro não tá fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cara trapaceiro Não consigo ter nem pra gastar E eu já corri de vento em popa E agora com que roupa? Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Laiaraiá Com que roupa que eu vou? Pro samba que eu vou? Pro samba que você me convidou E eu hoje estou pulando Feito um sapo Pra ver se escape dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapos Eu vou acabar ficando No meu paletó Virou estopa E eu não sei mais com que roupa Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Seu português agora foi-se embora Já deu fora, levou seu capital Esqueceu quem dança amava outrora Foi o Adamastor pra Portugal Pra se casar com uma cachopa E agora com que roupa? Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Laiaraiá Com que roupa que eu vou? Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Aí, com que roupa de Noel Rosa Com que roupa de Noel Rosa O nono músico O nono músico da pesquisa da revista Isto É Os 20 maiores artistas do século segundo a pesquisa Isso, mas nosso programa está bom Mas está chegando ao final Finalzinho Então a gente vai terminar, pessoal, com Mostrando o décimo músico dessa pesquisa Que seria o Gilberto Gil Gilberto Gil Que se revelou junto lá com Caetano Veloso Com Milton Nascimento Com Chico Buarque Na era dos festivais Gilberto Gil E considerado um dos melhores músicos Do Brasil e do mundo Ele tem músico notório Respeitado no mundo inteiro Toca no festival de Montreux Festival de jazz na Suíça Em outros lugares No Japão, Estados Unidos Um músico internacional E foi vencedor de festivais também Sim Com a música Domingo no Parque Domingo no Parque Ele tirou o segundo lugar no festival Com o Domingo no Parque Segundo lugar no festival da Record De 1967 Certo E ele então Fazia parte dos doces bárbaros Tropicália, aquilo tudo Vamos ouvir? Vamos ouvir então A música Domingo no Parque É essa mesmo, né? Exatamente Lá da revelação do festival da Record Gilberto Gil Domingo no Parque E assim nós estamos apresentando hoje, César O segundo programa Apresentamos no primeiro programa os cinco Os cinco primeiros E hoje apresentamos outros cinco, né? Apresentamos hoje do sexto até o décimo, né? Isso aí Então foi o primeiro e segundo programa Da série dos 20 menores músicos do século XX Esperamos você para o terceiro programa No próximo sábado aqui conosco, pessoal Essa série então que estamos fazendo Muito obrigado pela audiência aqui no nosso programa Mudando de Conversa Fiquem com a Vale TV Vani Um abraço Curtindo então Gilberto Gil do Domingo no Parque Um abraço Até o próximo Curta música Muito obrigado, pessoal Juliana Juliana na roda com João Uma rosa e um sorvete na mão Juliana, seu sonho, uma ilusão Juliana e o amigo João O espinho da rosa Fira e o Zé E o sorvete gelou seu coração O sorvete e a rosa O Zé Mudando de conversa Onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu Que tempo bom Tanto chope gelado Confissões à peça Meu Deus Quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Tanto chope gelado